Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Para te dar Trago essa rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu Tchau 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 Tchau